A gente costumava se sujar de carvão e pular num pé só. Manhã, quando a gente brincava na rua, amanhã gritava os nossos nomes como se a gente fosse uma única pessoa, tipo São de Júnior. Dividimos durante anos uma parede, potes de sorvete, sacos de castanha. Uma vez eu mostrei os seios numa peça de teatro e ele não gostou. Os vizinhos ouviram a briga. Fechou a porta na minha cara, mas veio com um pedido de desculpas, uma carta e cookies feitos por ele. O câncer do meu capricórnio, nós dois, metrópolis de sol e chuva. Essa canção ele fez pra mim. Eu vi você passar Pelo espelho rasgando de vermelho as paredes do bar. O lugar não tinha cor Azulejos rachados de amores acabados Tive que me levantar em branco e preto rascunhando o soneto de te impressionar Engascando de amor, de um coração fechado, abri o cadeado e o nosso filme era tecnicolor. Até a lua se escondeu Enciumada com um beijo teu No fim da noite tudo é sem cor Mas você trouxe o sol Mas você trouxe o sol Mas você trouxe o sol Tudo se alaranjou Papá, parundarurá, papapá Papá, parundarurá, papapá Até a lua se escondeu Enciumada com um beijo teu No fim da noite tudo é sem cor Mas você trouxe o sol, tudo se alaranjou Mas você trouxe o sol, tudo se alaranjou Papá, paru-daru-rá, papá, papá Papá, paru-daru-rá, papá, papá Obrigado.